E sejam bem-vindos mais uma vez ao TofuCast, onde eu e meu amigo Kiske iremos falar sobre os animes que vocês talvez deviam dar uma olhada, e nos mangás que você também devia dar uma olhada. É isso aí, tamo de volta! A gente tá dando continuidade mais à listinha do Top 100 de uma anime list de mangás. De novo, a gente tá dando uma demorada assim, porque a gente não quer, tipo, só soltar o assunto e palpitar assim, tá ligado? A gente tá realmente querendo ver, ler assim, ver se as obras que estão aqui são boas, porque, queira ou não, essas obras que estão nos mais populares em list de ranks, eles são, meio que por osmose cultural, são uma lista de coisas que pelo menos ocupam um pouco o espaço na mente do Otaku em geral, né? Seja por popularidade, por qualidade, mesmo se você lê o negócio e você acha que não vale o tempo que ocupa, você ainda tá, pelo menos, entendendo, por alguma forma, tendo alguma compreensão do que fez ela popular em alguma forma, sabe? É isso aí, eu sou o amigo perdido que cola no rolê. Porque, no caso, a gente vai falar das próximas cinco, e, tipo, eu consegui ler todas essas cinco... Quer dizer, entre aspas, né, Vinland, eu vi o anime e tô acompanhado onde o mangá parou. Mas, assim, de resto, eu acho que dá pra falar de todas essas aqui. Mas tu leu todos, completa, até o final? Até o final não, porque, tipo, ainda tá em lançamento alguns, né? A maioria desse top 100 aqui, mas, assim, pelo menos dando o tempo, assim, pra eu poder dar uma lida o suficiente pra eu achar, pra eu falar o que que eu acho, é melhor do que só passar por cima, assim, falar, não, é isso, eu não li, tá ligado? Vamos pro próximo. Dá pra ter uma noção mesmo do que que se trata a história, de como é que é, e sentir a vibe, né? Isso, isso. Isso vai contra o que eu acabei de falar agora, porque ao invés de eu ler, eu fiquei vagabundeando, jogando videogame, que é o que eu gosto de fazer no tempo livre, no lugar de ler mangá. Mas, nunca diga nunca, né, pelo menos tô lendo, assim, tô me esforçando pra ter um conhecimento maior esse ano, e eu diria que tá me ajudando bastante na produção de vídeo, assim, porque, quer ou não, você lendo o negócio, assim, você criando o hábito de ler e criar um gosto, assim, pra você ter uma absorção maior da cultura, você entende algo e, tipo, a ponto de que cada pequena mordidinha que você dá em um mangá diferente, você sente que você tem mais o que falar no geral e mais conhecimento a se dar e a compartilhar pros outros. Vai diversificando o teu paladar, né, o teu gosto pela mídia. Exato. Por exemplo, esse ano eu descobri que tem um meca que eu consigo gostar e assistir, tá ligado? Um dia eu vou achar um shoujo que eu gosto, tá ligado? Meu Deus, você tá com muita nessa saga de procurar um shoujo. Eu acho que eu já li uns 60, mais ou menos, desde que a gente começou a conversar. Então, um dia eu acho, você vai ter que me dar umas recomendação boas e uns pontapé inicial que eu conseguir, porque eu acho que eu dou azar. Não vou falar que eu odeio, vai que eu acho um que eu gosto, mas ainda assim, pelo amor de Deus. Tem que achar algum shoujo que tenha delinquente pra estar comigo curtindo. É, tem que ter umas meninas delinquentes descendo o cacete e cava na rua pra eu achar legal. É isso aí, é isso aí. Mas enfim, vamos pra lista. Slendunk, o número 6, esse é outro que, tipo, eu queria ter me segurado, eu queria que a gente tivesse feito um pouco cedo, porque eu soltei um vídeo de Slendunk meio que falando o que eu já acho da obra. Então, meio que fica sem graça pra eu tirar o que... Tirar o que falar. E tu foi ver o filme, né? Eu fui ver o filme que saiu ano passado, esse ano, né? Eu fiquei puto, porque, tipo, foi uma das poucas vezes que eu cheguei pra, tipo, falar bem da Toei Animation. Eu falei, pô, a Toei não é um anticrista, ela fala um negócio bom, tá ligado? E aí eles derrubaram o meu vídeo, me deram um copyright, eu fiquei com um aviso no canal, né, que se eu tomar três... Que beleza! Meu canal some. Aí, tipo, eu fiquei, porra, nunca mais elogio a Toei, tá ligado? Vamos se fuder. Quis ajudar, né? O cara acaba sendo prejudicado ainda. Ah, beleza, pô. É muito divertido. Eu dei uma desanimada um pouco pra postar vídeo por causa disso, mas eu voltei a me animar, assim, porque... Quero ou não, eu não faço vídeo pra Toei, né? Eu faço vídeo pra mim e pro pessoal que tá vendo. Então, a Toei se fuga, né? Pau no tudo, a Toei. É isso aí, é isso aí. Mas vamos lá, então. Com o Slandank, eu acho que eu já vou direto pro mangá. Eu sempre, só um pouquinho, né, da minha trajetória, eu sempre ouvi falar de Slandank. Eu já vejo mangá e anime há mais de décadas já. E esse sempre foi um que teve, assim, sabe, sendo no fundo da minha mente. Falei, cara, Slandank, todo mundo fala dessa parada, e eu nunca parei pra ler, nunca vi o anime, que eu sei que tem um anime antigão também. Também ouvi que tinha saído o filme e tal. Não vou mentir, eu dei uma enrolada, eu já tinha lido uma boa parte do Vagabond, até a gente chegou a conversar, né? Chegou a comentar e tudo mais. E eu fiquei assim, quando eu fui ler, de fato, quando eu parei pra ler o Slandank, eu fiquei, assim, extremamente surpreso, de uma forma muito positiva. Porque, por ser um mangá que veio muito antes do Vagabond, e foi o que deslanchou, né, o Takehiko Inoue, eu sempre ouvia das pessoas falando assim, não, começa bem devagar, é uns seis volumes ali dele, ele é mais delinquente, depois que ele vai entrando mesmo no esporte, de fato, vai se aprofundando, e aí que fica bom, a arte do Inoue também já não é, não tá no seu primórdio, digamos assim, ele tá aprendendo ainda, publicando o mangá semanal na Jump e tudo mais. Então eu entrei meio que assim, com o pé atrás, sabe? Falei, não, vai ser legal, mas não começo, vai demorar. Entendeu? Não foi assim, na minha experiência. Do primeiro capítulo, já me prendeu. Eu não li tudo, eu li o começo. Cara, de todas as formas possíveis, eu li bastante mangá, bastante não, mas é uma quantidade razoável dessa época, tipo Rurouni Kenshin, né, o Samurai X, o próprio Dragon Ball, li boa parte também do Yu Yu Hakusho. Então eu tenho uma noção de storytelling, de como que era a publicação, de como que era o ritmo, de como que era os clichês, de mais ou menos dos mangás publicados ali nos anos 80 e 90, dessa época, certo? O Islandang me surpreendeu em todas as formas. Tanto a arte, que já de cara também, eu fiquei muito positivamente surpreso, porque o cara desenha demais, né? Se eu estrear com uma arte dessa, eu falei, não é... Cara, eu fiquei assim, de queixo caído, sabe? E é quando ele tá ruim, entre aspas, né? Sendo que, tipo, vai comparar o ruim do Inoue com o bom do, sei lá, do Kurumada, tá ligado? Total, total. Desculpa aí, fã dos cavaleiros, mas a gente tem que admitir, tem que dar o de Judas o que é de Judas. Mas é, realmente, eu fiquei muito, muito surpreso de como a qualidade e a consistência da arte desse cara já de cara, assim, já de começo. E o ritmo também, né? Porque não é uma coisa que... Eu não senti que é um manga cansativo, que você arrasta. Primeiro que é muito fluido durante as poucas partidas que eu vi de basquete, mas não só isso. Durante toda a história narrativa padrão, os personagens têm muito carisma. Eu dei muita risada com o Islandank. Eu dei muita risada com o Islandank, assim. Me pegou de surpresa demais, assim, e eu tô... Tô adorando. É outra vibe, né? Comparada com o Vagabund, que é mais histórico, né? Mais sério e tal, pesado. O Islandank, até o momento, né? Até o momento que eu li. Tá super leve, tá super fluido, tá... Cara, muito... Eu tô gostando dos personagens, tô gostando do ritmo da história, o pacing, né? A cadência. Então, cara, realmente foi uma surpresa que eu não tava esperando e, assim, mal posso esperar pra devorar o mangá inteiro, sabe? Você chegou até onde, meu nome? Eu li dois volumes e pouco, no capítulo 18. Acho que tá dois volumes e pouquinho. Ah, tá de povecinho, tá de boa. Então, mas como eu falei, tipo, tô no hype já. Eu sei que tem uns 200 capítulos, né? Só que o Vagabund, eu dropei lá pro capítulo 200 também, mais ou menos. 200, por aí. Então... Só que o Vagabund já demorou um pouquinho mais pra me pegar, assim. E o Islandank, assim, tem... Tipo assim, como é que eu coloco? Tem tudo pra ser um mangá que eu vou gostar demais e que, assim, vai entrar nos meus tops favoritos. Se continuar tão forte como esse começo tá sendo, porque se essa é a parte fraca que todo mundo me vendeu, que todo mundo vai falar, imagina a parte boa, sabe? Então, realmente, assim, eu não tava esperando gostar tanto. Eu não sou muito fã de esporte nem nada e, ainda assim, cara, muito bom. Muito bom, de verdade. E eu vi de esporte, eu vi o anime de Haikyuu um pedaço, eu vi a primeira temporada e o começo da segunda e eu vi o Kuroko no Basket, né? Também. mas o Kuroko no Basket não dá pra levar muito a sério. Aquele ali é meio poderzinho, né? É um negócio que é meio exagerado pra você levar a sério. Porque, tipo, o pessoal fala muito de, tipo, ah, qual o melhor gênero, o melhor demográfico de mangás? É o Shonen, é o Sene. Cara, o meu tipo de história favorito no mangá, eu tô aceitando que é esporte. Isso desde o começo. É Inishaldi, é Slendank, é Real, é Rajminui. Cara, eu não sei como eu não sou fã de esporte de verdade, tá ligado? Eu acho que me nerfaram na minha genética pra eu não gostar de esporte, porque senão eu ia estar, tipo, eu ia estar torcendo no Maracanã, assim, todo fim de semana, tá ligado? Ia estar acompanhando Fórmula 1. Eu não ia ser otaku, tá ligado? Eu ia ser boleiro. Ia ser esportista, ia ser esportista. É, tá ligado? Não deu. Infelizmente, eu só consigo, eu não consigo gostar de, tipo, assistir esporte, a não ser que, tipo, seja algum conhecido, de alguém que eu conheço que esteja jogando. Mas quando chega o mangá esporte, eu não sei o que que é, eu sinto que eu tô lá, tá ligado? É um mangá de esporte bom, é algo que, tipo, consegue fazer você sentir que você tá ali na arquibancada, tá ligado? Você tá torcendo por todo mundo ali. E isso, eu acho incrível como o Jolendão que faz isso. Completamente, é, não é para a gente, né? Senão a gente tava jogando futebol. É, a gente tava, tá vendo, as pessoas normais aqui no Brasil, elas tão reclamando que o, não, o escalamento ali, o Vasco caiu de novo. Não, a gente tá falando de bola de basquete em mangá. É, isso aí. Isso aí que já nos torna diferenciados. Total, total. Não, mas realmente, eu nunca fui dessa pegada do esporte, que nem eu falei, eu vi o Kuroko, vi o Haikyuu, eu vi um pouco também do Tsubasa, né? Captain Tsubasa, que é o antigo, mas eu vi ainda quando era pré-adolescente, quando passava na TV e tal. Então, nunca fui, tipo assim, não foi o meu gênero favorito, o meu estilo de, de mangá, de série, e eu também não acompanho esporte, nem jogo videogame de esporte, nada, então realmente, é um ponto fora da curva, assim. Eu até achei legalzinho o Kuroko, na época que eu assisti, o anime e tal, o Haikyuu também, mas, o Islandan, assim, o pouco que eu li até agora, como eu falei, tá no caminho, deixou uma impressão muito forte em mim, que eu realmente não tava esperando, sabe? Então, até o presente momento, e teve umas piadas muito engraçadas, tipo, da menina falar que odeia ele e aparece tipo um Kamehameha, sabe? No quadro, ele recebeu no Kamehameha, o, como é que é? O Sakuragi, o protagonista. Sim. Então, tipo assim, de coisas de outros mangás que eu achei muito engraçado, como ele implementou isso na... Ah, o próprio Inoue, que é o Takei Inoue, o autor aparecendo, o Sakuragi, tipo, meio que espancando ele ali e tal, ele se inserindo na história, tipo, essas piadinhas, assim, que parece boba, mas acabou funcionando muito melhor do que eu tava esperando, sabe? E o pior é que, tipo, o Islandan, que não é necessariamente da nossa época, né? Porque, tipo, tem um pessoal que fala, tipo, da era dourada do... da Shonen Jump, que era os anos 90, mas a gente é um pouco, tipo, a gente que nasceu, tipo, final dos anos 90, a gente não pegou exatamente no ápice quando tava saindo, ou quando tava na popularidade. A gente ainda era bem jovem, mas a gente sempre, por ter esse pulo, esse pulo de geração, a gente sempre escutava, poxa, o Islandan é muito foda, aquele meio na minha época dos otakos mais velhos que a gente, né? O pessoal lá da época dos Cavaleiros do Zodíaco, mas esse foi o que eu realmente conseguir concordar, que é, tipo, pô, o Inou, ele tem um jeito de juntar, tipo, a emoção, fazer personagens extremamente humanos, que, tipo, você pode acompanhar ele, seja ele trabalhando, seja ele, é, jogando bola, seja ele sendo samurai, ele, ele sabe muito de como escrever um personagem extremamente humano, com um elenco, que, tipo, consegue se sentir um só, sabe? Como se fosse, a gente tá acompanhando um time, que é mais ou menos, é como se fosse um personagem mesmo, tá ligado? A gente vai vendo cada faceta, assim, dos personagens, que, tipo, a gente não consegue ver eles separados, tá ligado? E é um, em parte, é uma história sobre, tipo, você aprendendo a, não só a trabalhar como um time, mas como criar um círculo de amigos duradouro, tá ligado? Como viver em sociedade nesse sentido, tipo, a rivalidade do Sakuragi com o Rukawa, que eles têm meio que esse bromance, esse meio ódio, meio Naruto Sasuke. Eu acho que, assim, não me, não tenho referência assim, mas eu acho que, tipo, por influência, eu vejo muito, tipo, essa rivalidade do Shonen Jump, que vem, desde sempre, né, todo manga shonen tem que ter essa rivalidade entre os personagens, mas eu vejo o Sakuragi e o Rukawa como meio que um precursor dessas grandes rivalidades que tiveram nos outros Shonen de batalha, como Naruto e Sasuke, que os inúmeros outros que tem, o Bakugou e o Midori, tá ligado? Em parte, eles foram se perdendo um pouco os detalhes do que fazem essas rivalidades funcionarem tão bem, que é justamente que, tipo, os caras não necessariamente se odeiam, tá ligado? No caso do Hanamichi e do Rukawa. Eles, tipo, eles têm um certo desconforto entre jogar juntos, eles não necessariamente se gostam, mas eles não necessariamente se odeiam, tá ligado? Tu fica nessa... Não fica um negócio muito... Mal intencionado? É, não fica um negócio muito mal intencionado, não tem umas apostas tão grandes assim, um negócio tipo, não, eu vou matar esse cara, tá ligado? Tipo, por ter essa leveza que, tipo, não, eu só quero que esse cara se foda, tá ligado? É uma dinâmica muito mais de rivalidade do que de imunidade, né? Então, essa dinâmica de os dois serem rivais, como tu falou, é uma coisa que os mangás Shonen até hoje bebem dessa fonte, né? E que ali o cara vê que... A gente consegue ver que o Inoue fez isso com maestria, né? É como eu disse, né? Não é um negócio exatamente novo, mas, tipo, é um bagulho que a gente pode datar até, tipo, a Chita no Jô e essas paradas com o Rick e o Shiel, mas, tipo, eu acho que numa tentativa de modernizar de uma forma que funcione até hoje, é difícil falar modernizar porque já é um mangá de 30%, né? Mas, tipo, tanto presente assim na mente dos otakus até hoje, tá ligado? Como um padrão dourado de anime de esportes, é exatamente o que faz ele ter esse poder de retenção, tá ligado? Porque apesar de ser um anime novo, antigo, tá ligado? O fato de ter uma continuação esse ano, que saiu no Brasil, foi o recorde de bilheteria, tão pensando em fazer outro filme, tá ligado? É a prova que, tipo, tem um carinho enorme por essa série e o Inoue merece, tipo, todas as formas que ele conseguir ainda um pouco mais só pelo trabalho bem feito que é, tá ligado? Pelo carisma do Sakuragi, pelo elenco de após, os amigos dele que ficam caçoando ele, a menina que ele quer pegar, o irmão dela também, que ele descobre que é irmão logo na hora, tá ligado? Ele vai tentar as calças dele, pô, é comédia, é esporte, é drama, é tudo que ele consegue fazer, num sanduíche só. Como tu bem pontuou, acaba tendo um apelo pra diversas gerações, né? Não só pro público antigo, como pra gente também, né? O Islandank acabou em 96, e eu nasci em 96. Só que, claro, que as coisas acabam tendo um deleitinho, principalmente, hoje em tempo real, né? Mas na época até chegar aqui no Brasil... A gente não vai sair do berçário do Islandank também. Pois é, claro, exatamente. Mas o que eu quero dizer é que tinha um delay, né? Era VHS ainda, até chegar, até alguém traduzir, até alguém legendar, né? Hoje em dia, tudo instantâneo. Saiu da TV no Japão, já tá na Crunchyroll, já tá no serviço de streaming online. Então, agora tudo mais é imediato, então a gente tá vendo as coisas em tempo real. Mas antigamente ainda tinha esse meio tempo, e claro, a gente tem acabado de nascer e tal, tudo mais. Era novo. mas é uma coisa que vai chegando aos poucos também, né? E aí, como tu falou, a gente vai ouvindo e fala, ah, está o Islandank aí, será que é isso tudo mesmo? Porque eu fiz essa trajetória, né? Eu li os 500 capítulos de Dragon Ball, eu li boa parte do Yu Yu Hakusho, eu li os 28 volumes de Rurouni Kenshin, eu fui ver a coisa mais clássica, assim, né? O que inspirou as gerações seguintes, né? O Bleach Nottingham, o One Piece, e pra ver se era isso tudo mesmo, né? E o que, como eu falei, eu li pouco, mas o pouco que eu li até agora foi o que me deixou a melhor impressão até o momento, certo? Em relação ao que foi trabalho e que não é surpresa pra ninguém, eu acho que quem acompanha um pouquinho a história da Shonen Jump sabe que em determinado momento o Islandank tava carregando a revista nas costas, né? O mangá de esporte, o que que era basquete no Japão antes de Islandank, né? Uma coisa que difundiu na cultura, né? deles, então, não foi um impacto, não foi só mais uma historinha, não foi só mais um mangá, né? Foi toda uma expressão cultural, né? No país que acabou impactando vida de diversas pessoas. E impacta até hoje, né? Como tu mesmo falou, esse ano teve o filme, né? Eu espero que tenha mais, tá ligado? Espero que seja uma chance, é por isso que eu fiquei esperançoso pra vagabundo voltar, tá ligado? Porque, tipo, se isso animou os fãs, tá ligado? Imagina como o Inui deve estar se sentindo, tá ligado? Então, tô desejando, assim, pela estrela cadente, eu sei disso, tá ligado? Mas, tipo, é algo assim que, tipo, seja lá o que esse cara encostar, eu sei que vai ser ouro, sabe? Ah, acho que não precisa se provar mais, né? Ele sabe como escrever uma história, né? Bom, indo para o número 7, a gente tem o Vinland Saga, que é um mangá relativamente antigo, sabe? Em 2005, tá ligado? Mas demorou um pouco pra ficar na boca da galera até chegar o anime pelo estúdio Mapa, né? Que foi por onde eu tive o primeiro contato, que eu pude assistir um pouco melhor o Vinland Saga. E eu dei uma relida, assim, nos 100 capítulos, só pra ter uma ideia que, tipo, onde ia chegar a história. E eu parei onde o anime parou, mais ou menos, tô deixando acumular, porque, pelo visto, tá chegando muito perto de acabar, e eu não quero, tipo, ler tudo de uma vez, como eu sei que eu faço, quando eu me empolgo numa leitura, pra chegar lá perto do final e, tipo, pô, vou esperar dois anos pra isso aqui terminar. Aí, quando terminar, eu meio que já esqueci o que que tá acontecendo, como aconteceu com o outro aqui, um outro mangá que tá na lista, que a gente vai chegar pra falar eventualmente. É, maratonar e depois ter que esperar, né? Muito tempo. Tem que reler de novo, aí tem que ter que ter meu Deus. Ninguém gosta disso. É muito melhor você ler o mangá, assim, blocado, assim, na hora do que você ficar esperando semana por semana. Ou, talvez, mês por mês, né? No caso de Vila, é pior ainda. Cute com atenção, tá comigo. você não tem inimigos. Ninguém tem. Nem inimigos também. Ninguém tem. Forever alone moment. Forever alone again. Não, mas eu vou falar bem, bem, bem brevemente, porque eu não tenho tanto conhecimento de vilã saga quanto tu, que o mangá mais, né? Esse é um dos outros também que eu sempre ouvi muito bem. Tipo assim, várias pessoas do meu ciclo, do meu meio, colegas, amigos e pessoas que eu sigo também, criadores de conteúdo, né? Seja no YouTube, seja em rede social, no Twitter e tal. Sempre falaram muito bem. Só que eu tenho uma entrave que eu até comentei em outros episódios que eu não curto muito esse negócio de viking. Eu não curto muito, tipo, Game of Thrones, mais medieval, assim, sabe? Não é bem a minha praia. O que eu gosto mais é, geralmente, se for mais uma parte de Japão feudal, de samurai, isso eu tenho mais interesse até. Mas, quando é mais ocidental, assim, não me cativa demais. Só que, sabe quando tem tantas pessoas que tu confia, assim, na opinião da pessoa, falando bem, e você fala, não, tem que ter alguma coisa isso aqui. Tem que ter alguma coisa, alguma coisa especial. Que tá na minha lista, eu quero muito, muito, ou ler, ou assistir. E vale a pena o anime, tu viu o anime, tu falou, né? Sim, cara. Eu te diria, assim, tu recomendaria o mangá ou o anime, se eu fosse escolher um? Cara, eu tenho uma péssima notícia pra você. Me fala. Ai, meu Deus. Eu vou ser mais um que vai ficar puxando na sua orelha pra falar que você tem que ver Vinland Saga. Ah, é assim mesmo? Já não basta Berserk, vai ser Vinland Saga agora. Infelizmente, eu sou o cara do meme que só lê os três scenes, que é Vinland, Monster e Berserk, cara, porque esse, é difícil você, você falar mal de Vinland Saga, porque, cara, o pior que eu tenho uns problemas pra falar com Vinland Saga que eu vou deixar mais pro final, mas tipo, Vinland Saga, você, não só bombou por causa da produção da mapa, que foi tipo, cara, o pessoal hypou tanto, tipo, Shin Geki ou Shin Salmi e acabou que tipo, a produção, a melhor produção que eu achei da mapa, dos animes no geral esse ano, até sair Pluto daqui a alguns dias, não me matem nos comentários, Pluto não saiu agora na hora que eu tô gravando isso aqui, teve uma produção muito boa, até pro nível da mapa, então, parte de mim que é esperar o anime chegar na terceira temporada, mas tipo, o traço do mangá também não decepciona, viu, que é tipo, um mangá muito detalhado, no começo não é muito não, porque já foi semanal, mas aí, quando foi pro mensal, o cara meio que deu uma desenvolvida melhor no traço pra poder fazer uma vida mais legal, e aí você realmente sentiu o peso, tá entendendo? Então, eu vou admitir que eu também não ligo muito pra história ocidental, tipo, o ocidental eu já conheço, tipo, ó, mitologia grega, romana, essas paradas aqui, tipo, todo filme, toda série, toda história ocidental meio que se baseia, Tolkien, Lovecraft, e, sei lá, tá ligado? Eu, é aquele negócio que tipo, por tá mais perto, tá ligado? A gente, a gente meio que cria o desinteresse por não ser exótico, por não ser, por ser meio que o costume, tá ligado? Quando a gente vai ver uma história mais diferente de samurai, de rolinho e tal, aí parece mais interessante, porque é aquele negócio que a gente já não vê todo dia. mas Vinland Saga me pegou justamente porque tipo, se a gente for analisar no nível histórico, eu não diria que é no nível Fate, tá ligado? Que tipo, eles viajam, transforma o Rei Arthur numa menina, tá ligado? E faz umas viagens assim, não. Não chega a ser esse nível. Não é viajado, mas tipo, eles, tem umas horas ali que eles dão uma fanficada, tá ligado? Então tipo, eu acho que isso é interessante, ao mesmo tempo que tipo, cria perspectivas novas para o que a gente já sabe, porque tipo, Vinland Saga, tecnicamente é sobre duas coisas, sobre duas histórias paralelas acontecendo ao mesmo tempo, que é tipo, meio que combina a história do Rei Canuto, o primeiro grande rei lá da Inglaterra, da Noruega, do Reino Unido, e também do Thorfinn, o ex-guerreiro lá da, não estou lembrado, da Islândia, acho que é, que tipo, ele vai atrás de Vinland, a terra sagrada ali que ele quer fazer, e tipo, obviamente, o Rei Canuto e o Thorfinn de verdade, eles nunca se encontraram, nunca se conheceram na vida deles, não sabia nem quem era quem, eram duas histórias paralelas, porque só de você olhar onde é que fica a Islândia, onde é que fica o Reino Unido, você vai, você pega um barco ali em 1400, você morre antes de você chegar lá. Sim. As navegações não eram tão avançadas igual hoje em dia, que tipo, a gente entra numa caixa, se manda lá para o endereço de alguém no AliExpress e está de boa, você ligado? Então, apesar de ter essas fanficagens que tipo, quando as histórias combinam, dá para sentir que elas não têm tanto peso quando combinadas, quando elas são isoladas, quando elas não estão se encontrando, eu acho elas sinceramente fantásticas. Porque tipo, a história do Thorfinn em específico, que tem os memes lá do Você Não Tem Inimigo, geralmente, é um negócio que tipo, é meio que intrínseco a história, porque é uma história sobre, apesar de tipo, ele ser uma pessoa que tipo, nasceu e teve uma convivência de uma pessoa que aprecia a paz e quer a paz e quer o mundo sem escravidão, sem a violência e não aguenta ver as pessoas sofrendo, ele também é... ele encara a realidade muito cedo, tá ligado? Porque é quando matam o pai dele, assim, quando ele está durante uma viagem e tipo, o mundo dele meio que desaba, tá ligado? Porque tipo, a mesma pessoa que tipo, o pai dele, apesar de ser um guerreiro muito forte, ele cresceu para tipo, proteger a paz, tá ligado? Ele cresceu para virar esse ser, ele é o gigante gentil, tá ligado? O pai do Torfinho. Então tipo, quando é um vagabundo assim falando, não, eu não quero paz, eu não quero brigo, o pessoal costuma zoar, tá ligado? Não, você é um hippie babaca, você não sabe muito, mas tipo, quando é um fortão, tá ligado? É um guerreiro, um nível, um kratos, um foda assim, que está relaxado, que fala, não, você não precisa lutar, ninguém tem o direito de tirar a vida do outro, ainda mais nessa época, onde tipo, todo mundo sofria para caralho, onde a gente tinha guerra assim, a todo vapor, não que não tenha hoje em dia, mas tipo, hoje, tá ligado? Você é uma opinião mais comum do que antigamente, porque tipo, o valor dos homens na época era morrer em guerra, a gente hoje em dia a gente já evoluiu para tipo, ter mais da vida além de se matar, tá ligado? Pelo seu trabalho, pelo seu chefe, pelo seu líder, pela sua ideologia, tá ligado? Tem, você como indivíduo é uma pessoa que merece viver e ter paz e espalhar essa paz e esse amor para as pessoas, mas tipo, isso é muito difícil de se equilibrar com a realidade que a gente vive, e isso é meio que paralelo do Thorfinn, porque ele, quando ele, o pai dele é matado por um líder de um outro exército, ele quer matar o cara lá do exército, é o Askeladd, só que tipo, é muito engraçado que tipo, apesar de tipo, ser uma história trágica, obviamente, o Thorfinn é uma criança, ele é muito patético em termos de combate, tá ligado? Então tipo, ele passa o tempo todo tentando meio que criar uma vingança e aprender o que que é lutar e ser uma pessoa boa, direto, só que tipo, você nota que ele não tá tipo, fazendo isso porque é divertido, não é feliz, tá ligado? A série martela toda hora esse tempo que tipo, a guerra é um inferno, não existe uma situação pior de existir do que um homem na guerra, tá ligado? Que vai muito contra essa vangloriação que as pessoas tinham dos tempos antigos que é, guerra é foda, bora matar a gente, tá ligado? Que tipo, é um frescor muito grande ver isso, que tipo, me deixa muito feliz que tipo, tem essa mudança de valores atualmente que tá sendo tão bem recebida, tá ligado? É, a gente tá buscando chegar nesse, infelizmente, ainda não é unanimidade, né? Mas a gente tenta sempre, sempre, eu quero acreditar pelo menos, que a humanidade sempre busca evoluir, sabe? Dentro das nossas limitações. E isso que tu comentou é um trope também super comum, né? Tanto que em Berserk acontece isso, em Vagabonde acontece isso, e em Vilan Saga, o próprio Kratos do God of War, a gente tá vendo mais ser uma trend, assim, né? Se se tornar mais comum nesse tipo de história mais adulta, meio que fazendo quase o caminho reverso do Shonen, né? Que é ser cada vez mais Ed. Exato, você resolve tudo na porrada, tudo na violência, e o cara dá um, dois passos pra trás, não, peraí, até que ponto vale a pena, tá entendendo? Até a gente continuar aquele negócio de olho por olho todo mundo acabar cego, sabe? Tipo assim, calma, né? Porque o que isso tá fazendo comigo, o que isso tá fazendo com as pessoas ao meu redor, eu acho que é interessante, né? É um reflexo também do que a gente tá vendo, né? Eu acho engraçado você comentar, tipo, sobre Berserk e Kratos e God of War, especificamente, não só porque eu peguei God of War pra jogar pela primeira vez, assim, até o final, é recentemente, mas que, tipo, eu noto que também tem um certo pushback, tem uma certa crítica a essa nova vinda, assim, do pessoal que quer a paz, porque assim como houve com Berserk, assim como houve com God of War e outras obras assim vão mudando, que notam que, tipo, a violência era só uma farsa e meio que um veículo para eles falarem da mensagem que eles realmente queriam. Aconteceu a mesma coisa com o Villain Saga, que, tipo, chegou a segunda temporada que, tipo, a segunda temporada, eu posso dar um spoiler, assim, pra você, o que que acontece? Claro, super tranquilo, já li muito mais história por ter tido spoiler do que por não ter tido, então fica tranquilo. Tranquilo, é, então, acaba que, tipo, o Askeladd, ele se junta com o Recanudo pra ele ter uma espécie de uma espécie de golpe de estado, assim, porque acabam descobrindo que o Rei Canuto, ele foi meio que feito pra morrer, ele é uma pessoa também que quer a paz, não gosta da guerra, mas ele é meio que jogado no mundo, assim, como o Toffin, pra, tipo, ser um cara do mal, assim, e meio que, tipo, não do mal, mas, tipo, um rei, uma figura poderosa, tá ligado? E, queira ou não, no mundo dos homens, pra você ser uma figura autoritária e forte, você tem que mostrar, você tem que poupar pra fora, né? Você tem que matar um pessoal, mandar uma mensagem torturando os caras lá, então, ele meio que, tipo, mostrar pra que eu vejo, né? É, então, o Askeladd, ele meio que, tipo, acaba matando um pessoal específico, assim, pro Canuto meio que amadurecer e virar essa figura, então, ele, acaba que o Askeladd, que é o cara que, tipo, o Toffin passou tantos anos treinando e melhorando pra conseguir matar um dia, quando ele vai tentar lutar contra o Askeladd uma última vez, ele não consegue, ele perde. Depois de tanto tempo, assim, ele fala, tipo, cara, o Askeladd, eu olho pra ele, tipo, cara, eu tentei te criar como uma pessoa normal, tentei te dar umas condições boas, te dei um pessoal que, tipo, pra você conseguir ser, pelo menos uma pessoa um pouco, não morrer de fome, tá ligado? Você pode ser livre de uma pessoa melhor e você tá aqui, tá ligado? Você tá tentando me matar, sabendo que você nunca vai conseguir, cara. Você tá jogando sua vida fora, você é um merda, tá ligado? Não, ele fala assim mesmo, tá ligado? Tipo, o Tarfin, ele fica, tipo, ele fica meio que quebrado porque logo após isso, o Askeladd, ele meio que faz um, meio que se mata ali pra, tipo, o Canuto ganhar uma posição de poder e sentir meio que a começar o reinado dele como uma figura realmente que tem o ar de ser chamado de rei. Aí, tipo, ele meio que se mata e aí que o Tarfin meio que quebra, tá ligado? Ele fica, tipo, meu Deus, ele morreu, tá ligado? E não fui eu que matei ele. O que que porra eu tava fazendo da minha vida esse tempo todo? Tipo, eu vivi pela vingança, a vingança foi a única coisa que me mantém vivo, assim, eu treinei, fiquei do lado dele, fiquei fazendo tudo que ele queria, virei a puta dele, tá ligado? E, tipo, agora, agora não, agora acabou, sabe? Então, tipo, ele, o que que acontece? Vai pra segunda temporada e a gente descobre que ele tá meio que, tipo, numa fazenda e esse arco da fazenda é meio que desenvolvendo não só esse tema da paz, mas indo um pouco mais sobre a escravidão, tá ligado? Que, tipo, cara, é uma cena, tipo, apesar de, tipo, o Tarfin, ele meio que tá em paz, ele encontra um outro escravo, tá ligado? Que, tipo, ele sofreu bastante na mão dos outros e, tipo, quando ele vai, quando ele é contratado pelo outro cara, achando que ele vai, tipo, sofrer, virar escravo de guerra e tal e o caralho, ele descobre que, tipo, tem uma vila, assim, que, tipo, isso eu acho que é fanfic, já, que é, tipo, é meio que os donos de escravo do bem, tá ligado? Que, tipo, eles não abusam dos donos dos escravos de guerra, eles tratam eles como se fossem uns trabalhadores normais e, apesar de, tipo, eles não receberem dinheiro, eles são bem alimentados, são bem cuidados e, tipo, eventualmente, se eles trabalharam o suficiente ali pra fazer tudo certo, eles ganham meio que a alforria deles pra eles ficarem de boa. E, tipo, o Thorfinn tá lá com esse novo personagem chamado Einara, eu acho, e aí, quando eles vão falar, você nota que, tipo, o Thorfinn tá completamente diferente, a perspectiva meio que muda do protagonista sendo o Thorfinn pra ser esse Einara. E, tipo, meio que vira um mistério, assim, sobre, tipo, cara, o que que houve com o Thorfinn? Porque ele, tipo, o que que ele é da paz agora? Porque ele virou meio que Jesus Cristo, que, ligado, cresceu uma barba, assim. Tá iluminado, tá iluminado. É, aí, tipo, a gente nota que, tipo, apesar dele ser uma pessoa normal, normal, a gente acha, né, ele é um escravo, mas, tipo, apesar dele ser uma pessoa, tipo, em paz, que tá vivendo bem, a gente nota que, tipo, ele, não, independente disso, dele estar num momento relaxado, que ele não tá mais lutando, ele meio que é preso pela circunstância da vida dele, tá ligado? Que, tipo, todos os dias ele tem pesadelos com o pai dele morrendo, ele sonha, fica gritando, fica acordando o Einar, eles meio que vão desenvolvendo essa amizade, sobreentendendo, porque o Einar, ele também perdeu a família, e eles meio que vão se, tipo, formando uma verdadeira amizade pra sentir que eles realmente estão, assim, formando, formando amizade baseado nos traumas dele e encontrando meio que um conforto em ter uma miséria em comum, tá ligado? E, tipo, é uma cena de, tipo, vai ter eventualmente umas guerras e umas lutas, assim, mas, tipo, o ponto é, não tem luta, é múltiotexto, e o Otaku Med não gosta de múltiotexto, é mesmo? É a mesma coisa com o Hunter x Hunter, o pessoal reclama que, tipo, não, é muito texto, não vou ler essa merda aqui, mas, cara, eles estão criando um mundo sobre uma mensagem, sobre, tipo, não, agora o Torfin, o Torfin não quer brigar mais, eu gostava quando era tripas e morte, e agora esse Torfin, ele é sojado agora, ele é blue pill, e... Pois é, mas não é nem só que o, que eu acho que o Otaku Med não gosta, tem isso também, de não gostar de ler nada, de muito texto e tal, só que, também eu sinto que tem muita gente que não quer ou não consegue ter a capacidade de fazer interpretação de texto, sabe? Então, se não está escrito literalmente, assim, esfregando a tua cara, é isso? Então, a pessoa, não, não está falando que é isso, sabe? Tipo assim, meu Deus, cara, lê um pouquinho, entra as linhas, só um pouquinho, faz um esforço, sabe? E aí, a pessoa nega até o final, porque se não está literalmente falando, não, é isso, cara, é literalmente isso que eu estou falando, sabe? Tipo, escravidão é ruim, não, mas ele não falou, sabe? Cara, faz o mínimo de trabalho de interpretação de texto, mas é complicado, o Otaku é complicado. Cara, eu só não, tipo, falo, eu estou babando muito de violão de saga, sendo que não é nenhum dos meus favoritos, eu acho que é uma obra muito boa, mas o maior defeito que eu acho é que, tipo, não combina muito a história do rei canudo com o torfinho, toda vez que ele, tipo, ele se encontra, ele tem uma interação, eu sinto, assim, eu noto, você está fanficando aí, tá ligado? Esse negócio não aconteceu. E sendo uma pessoa que é, tipo, extremamente fundamentalista, quando você vai contar uma obra histórica, não que eu seja contra, quando você quer dar uma fanficada, eu gosto de outro mangá sobre a revolução. Você toma muita liberdade, né? É, eu acho que, tipo, as liberdades são um pouco viajadas, vão um pouco além do que eu espero. E, tipo, apesar de algumas vezes funcionar isso, ser a favor da narrativa, como é o caso do Torfinho, Askeladd, e a personalidade deles específicos puxarem essa mensagem sobre a paz e a liberdade, e como a gente não chegou ali ainda, tá ligado? É, eu acho que quando é pra mesclar os dois específicos, fica meio água e óleo, sabe? Total. Não, mas eu tô intrigado e interessado no vilã de saga, porque quando tu falou assim, não, eu vou ter que te falar pra dizer, ah, vou ter uma opinião contrária aí. Alguém vai me falar que não é isso tudo aí também. Não. Mas não, tu falou, não, lê aí, porque é muito bom. Cara, em parte eu não diria tipo, mudou minha vida, uau, a melhor obra já feita, mas tipo, eu consigo ver, entender quando alguém diz que é tudo isso, tá? Eu acho que isso não importa. Não importa tipo se eu dei 10, se eu dei 9, se eu dei 8, se eu dei 7, o que importa é se você gostou. É, se tu acha que é uma leitura que vale a pena, nem tudo vai mudar a tua vida, né? É, exatamente. Inclusive, ele foi o mesmo criador de Planetis, acho que é assim que fala, Planete, sei lá, que é outro mangá sobre, é meio viajado, né? Porque ele faz um mangá sobre histórico do 1400 e no outro ele faz sobre o futuro distante da viagem espacial, tá ligado? Não sei se você já viu Planetis, então... Não ouvi, mas já ouvi falar, é um mangá super curtinho, né? É, uns 27 capítulos, quatro volumes. É, é isso mesmo. Até uma amiga minha comentou uma vez dele, mas eu não cheguei a ler, eu não sabia que era do mesmo autor, também tô descobrindo isso agora. Pois é, então eu estou pra ler Planetis agora e você agora já tem uma recomendação nova que vamos ver nos próximos 30 anos. Mais ou menos, mais ou menos. Considerando o ritmo da gente é foda. É difícil, a gente trabalha, a gente trabalha muito. Trabalha muito. Mas é isso aí, eu acho que, de Vilãs Saga, né? É, eu teria mais para comentar se eu tivesse lido o chegado dos atuais, mas é algo que, tipo, eu sinto que Vilãs Saga tá pintando um quadro ainda, tipo, é injusto eu julgar ele até agora, como inacabado, tá ligado? Até terminar o negócio inteiro, até tá no retrato, assim, tá na exposição, aí eu vou poder ter uma opinião completa, assim, elogiar. Começa, meio e fim, né? É, agora, por enquanto eu tô pagando pra ver, mas eu já tô pagando bem alto, assim, respeito. É, quem sabe até lá eu já não tenha lido tudo, aí dá pra rolar um episódio só de Vilãs, quem sabe, né? vamos ver. Talvez, não prometo, mas, enfim, vale a pena, assim, dar um tom em guarda-liz. Boa. Qual que é o próximo? Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. Sempre quis tentar fazer isso. Full Metal Alchemist. É. É isso aí. E o pior é que, tipo, eu meio que já falei muito do que eu já queria de Full Metal Alchemist no podcast original, também. Eu acho que é uma obra, assim, que, tipo, apesar de eu não achar uma obra sem defeitos, achar que tem uns problemas aqui e ali, eu consigo entender o valor, consigo ver por que ocupa o espaço que ocupa, e que, tipo, realmente é um padrão, assim, da Shonen, não da Shonen Jam, do Shonen, assim, que, tipo, realmente é um ponto fora da curva, uma obra meio militar, que fala sobre alquimia, que consegue criar uma lore, um sistema de poder, uma criação de mundo, que, tipo, sem defeito nenhum, tá ligado, que consegue, que geralmente todo Shonen, assim, uma hora falha, tá ligado, seja na criação de mundo, seja na, sei lá, na caracterização de alguém, seja em algum, algum plot hole, alguma história tirada do rabo, mas, tipo, Full Metal realmente não tem nada disso, a maior crítica que você tem pra fazer, que, tipo, é, sei lá, não gostei de certos personagens, a trama não me pegou, que, tipo, é válido, mas ao mesmo tempo não há crítica, é só, tipo, a sua opinião pessoal, e, tipo, Full Metal é, é realmente tudo isso, sabe, mas ao mesmo tempo é difícil falar com algo que não seja entusiasmo ou que não seja chover no molhado, entendeu? Pois é, a gente comentou também no episódio do, do anime, né, do, do top, top 100, e que a gente fez, e eu também comentei com a extensão da minha história, que eu tinha visto, que eu tinha revisto, que eu tinha dropado duas vezes e tal, que eu cheguei perto do final, e ele não foi, uma coisa que é interessante comentar é que ele não foi publicado na Jump, né, foi na Shonen em, Gangun, se eu não me engano, que é da Square Enix, uma revista da Square Enix mensal, mas a Hiromu Orakawa também, ela é uma, uma autora que ela, se consolidou demais na indústria, né, até ela publicou o Gino Sagi, né, que é aquele Silver Spoon, do pessoal que vai se mudar pra fazenda e tal, que também teve uma, eu lembro que na época que saía, ele fez um boom, assim, até relativamente grande no Japão e na otacosfera no geral, porque temática diferente, né, mangá sobre fazenda, não é super comum e tal, a autora também era do interior, então ela conta um pouco da trajetória dela, ela é uma autora que já se consolidou há muito tempo, já se provou que tinha que provar com o Fullmetal já, né, quem dirá o que veio depois, então, e como tu falou, é muito, acaba sendo muito chovendo molhado, no sentido que o Fullmetal, ele é o favorito de muita gente, né, de muita gente, é o que coloca ele como o melhor mangá de todos, de todos, né, pra mim não chega a ser isso tudo, mas dá pra ver que é uma história sólida, né, que foi bem estruturada e que tem seu apelo e que eu consigo enxergar todas as qualidades, apesar de não ser o meu, a minha xícara de chá, né, não ser exatamente pra mim, eu ainda assim, como é com o desert pra muita gente, né, às vezes o pessoal vai ler, tipo, não, realmente, é tudo isso mesmo, mas tipo, sei lá, só não me pergou, tá tudo bem com isso. Isso, é total, não precisa ser o favorito de todo mundo, né, só porque não é, o meu favorito não quer dizer que eu vou odiar, né, é que o pessoal tá muito nessa, nessa época de internet que o mid, né, o medíocre, o mais ou menos, virou, não que Fullmetal seja, não tô falando isso, mas virou ofensa, né, não pode ser nada mediano mais, tem que ser a melhor coisa do mundo, né. É a objetificação da arte, tá ligado, tipo, isso aqui é 10 objetivamente, tá ligado, não existe área para debate. Exato, é tudo preto no branco, né, então o fã do Black Clover quer falar que é a melhor coisa do mundo, porque muita gente não gosta, e quem não gosta, tipo assim, também fala assim, não, é a pior coisa de tudo, e não é, só mais um mangá de porrada da Jump que a gente já viu mil vezes, e tá tudo bem, não tem problema, o feijão com arroz às vezes é da hora, a gente já falou, isso antes, né, e nem tudo precisa ser a maior expressão artista de todas, e tá tudo bem se é só um mangá, ok, né, o mangá é legal às vezes, uma das últimas coisas que eu quero fazer aqui, tipo, não só aqui, tipo, com a nossa conversa, mas tipo, no meu canal em geral, é tipo, emburrecer a conversa, tá ligado, quando a gente vai falar do negócio, a gente sente que, tipo, não, a gente só vai falar isso aqui com xy, e acabou, tá ligado, é sempre bom a gente ouvir um negócio que tipo, mesmo sendo uma opinião que parece absurda, se a pessoa conseguir articular, não sei, tipo, não ficar fazendo, não ficar agindo igual um palhaço, tá ligado, dá pra entender, e tipo, dá pra compreender de uma forma que tipo, não concordo com você, mas tipo, cara, o que você fala faz sentido, entendo de onde tu tá partindo, entendo a tua opinião, a gente pode discordar, mas faz sentido, e muitas vezes, isso já aconteceu também com outros amigos meus, e a gente tá discutindo, e eu falar, de chegar nessa conclusão, tipo assim, beleza, às vezes a gente chega assim num consenso de, é ruim, ou não é tão, não é nada de mais revolucionário, mas eu gosto, entendeu, pra mim funciona, pra ti pode não funcionar, e é isso, pra pessoas diferentes, tem requisitos diferentes, do que vai te agradar, o teu checklist, pro que faz uma história boa, pode ser diferente do meu, e tudo bem, sabe, tipo, é isso que o pessoal não, só que tá tudo muito acolorado, né, não, tu tem que amar, isso aqui que eu tô amando, se não, tu odeia, isso aqui que eu amo, certo, e se tu odeia, isso que eu amo, tu tá me atacando pessoalmente, sabe, infelizmente, ninguém com carteira assinada, liga pro seu top do mal, tá ligado, sua listinha, do letterbox, tá ligado, você pode, você pode colocar, dizer que o seu favorito, filme de todos os tempos, é a nova onda do imperador, é as branquelas, tá ligado, você pode falar que o seu mangá favorito, é Love Himal, tá ligado, eu vou achar que isso é meio esquisito, mas tipo, você tá sendo honesto com você mesmo, isso que importa, exato, até que foi rápido falar, tipo, meta, né, porque a gente meio que não tinha falado, o máximo é que a gente tinha, era tipo, não, é isso, tá ligado, vamos pro próximo, É isso aí, é isso aí, e a gente até que divagou bastante, e deu pra aprofundar um pouquinho em outros assuntos, que acabam sendo oriundos, né, ou que estão na tangente de... É, eu acho que acabou sendo mais produtivo, que isso é dar uma volta por cima do mangá, né, no máximo que a gente teria pra falar, é que se eu tivesse visto, é, o Fullmetal original, né, que dá aquela fanficada, assim, ao mesmo tempo, acho que o pessoal começou a votar, assim, a falar que na verdade tem os seus méritos, e tal, acho que eu não duvido, mas aí tipo, sei lá, tá ligado, pra eu voltar pra Fullmetal, pra ver um negócio diferente, que não é canônico, assim, tipo, não tô desmerecendo algo, mas ao mesmo tempo, tipo, não tô afim, sabe, quero ver um negócio novo. Exato, não é que não tenha o seu valor, mas só que, no momento, não é interesse, né, não é a minha intenção pra ver isso. Ainda mais eu, né, que tipo, eu mesmo não tendo meus favoritos, minhas zonas de conforto, eu tô sempre pulando de um prato pra outro. Então, cara, Grand Blue, se eu falar o que é Grand Blue, você não vai acreditar que tá aí, tá aí na posição nova. Você vai me falar, vai falar pra mim e pra audiência, porque eu tô no escuro. Não sabe o que é Grand Blue, né? Mas assim, fala pra alguém que, esse, assim, é um ponto fora da curva total, porque eu nunca nem ouvi falar, sabe, tipo assim, é nada, nada mesmo, e olha que eu consumo muita coisa de anime, de mangá, tanto da Kim quanto da gringa, e Grand Blue não é uma coisa que é assim, ah, ah, beleza, eu já ouvi falar, nunca li, mas já ouviu comentário e tal, me é uma coisa muito alienígena, e mesmo pela capa e tal, eu até te comentei antes da gente gravar em off, que me recordava um pouquinho de leve, de outro autor, mas aí eu fui ver e não tinha nada a ver, então realmente não faço ideia, me joga um pouco de luz aqui, nesse Grand Blue, do que que você trata? Cara, Grand Blue, na teoria, é um mangá sobre mergulho, na teoria, tá? Na prática, é meio que uma comédia, de um cara que tá... Peraí, sobre legume? Mergulho. Ah, eu falei sobre legume, como assim, cara? Já fiquei interessado, do nada o legume. No top 9 tem um mangá sobre legume, cara, o que que você acha? Show que nós somos aí, não é ninguém fatigando. É isso aí, isso aí. Mergulho. Mergulho, tipo dive, escuba, tá ligado? Então, tipo, é uma obra meio praieira, é uma obra meio comédiazinha, tipo, é um dos poucos mangás, assim, que constantemente eu acho engraçado. Apesar de ter, tipo, meio com uns problemas, assim, tipo, não diria que é problema, tá ligado? Mas, tipo, é um mangá meio ético que você vai ter que entrar, com a certa, com a certa mente na hora de leita. Porque apesar de ser uma leitura descontraída, sobre um cara que, tipo, vai morar na casa de uma prima, eu esqueci agora de ser uma prima, você é a minha irmã, você é, tipo, um negócio assim, é um incesto básico que autor de anime e mangá gosta de colocar. É meio que, tipo, o cara entra na faculdade ali pra aprender um pouco sobre a vida, né? Querer fazer umas coisas diferentes com a vida dele, ele vai fazendo os amigos, e enquanto isso, ele trabalha na oficina de mergulho ali que tem, na casa dele. Só que, tipo, o que que acontece? É difícil, é difícil eu meio que falar de uma comédia, explicando da temática, da caracterização, porque o humor é um negócio subjetivo, tá ligado? Mas é um humor muito idiota, e eu não digo isso pra ofender a Granblue, eu digo que, tipo, é um idiota bom, sabe? É tipo, é uns caras que ficam pelados sem motivo nenhum, porque eles gostam de brigar pelados, fazer luta, wrestling, tá ligado? Tipo, eles passam vergonha assim, e geralmente a graça é que, tipo, são uns caras meio punheteiros, meio vigiolas, tá ligado? Eles vão falar com as meninas ali, ele nota que, tipo, o protagonista, acho que é o Iori, ele é um cara bem chedi, tá ligado? Aí ele vai falar com o pessoal, e notam que, tipo, não, ele é um pervertido doente, então ele merece estar onde está, tá ligado? Aí tem um, cara, o meu personagem favorito aí, é tipo, a, uma menina que se chama Cake, é o apelido dela, é, na verdade, o problema dela, é o seguinte, ela quer aparecer como muito bonita, tá ligado? Então, o que é que, o nome dela ser Cake, é porque, tipo, ela tem uma maquiagem horrorosa, que ela fica parecendo uma drag, que ela usa quando ela quer parecer atraente, tá ligado? E, tipo, todo mundo acha ela a coisa mais horrível do mundo, e quando ela tira a maquiagem, ela aparece bonitinha, ela aparece uma pessoa normal, e, tipo, vira meio que uma running gag, todo personagem meio que tem uma running gag, e, e basicamente, é tipo, é um mangá meio idiota mesmo, é um mangá sobre, tipo, gente, jovens adultos, aprendendo, é, a se divertir na vida adulta, meio que na, na inutilidade que é a vida adulta, tá ligado? É o tempo livre que eles conseguem durante a faculdade, durante o trabalho, apesar de, tipo, ser uma vida meio cansativa, é uma vida engraçada, é uma vida onde você tem sempre algo pra falar com as pessoas, onde você consegue achar uns amigos, onde, você consegue se divertir da forma idiota que um jovem adulto consegue, falando putaria, fazendo merda, e se metendo em rolo, e essas coisas, tá ligado? Então, não só é engraçado, como é o do que é fácil de se identificar, sabe? Meu, na tua descrição tu me ganhou e me perdeu umas cinco vezes diferentes, mais ou menos aí. Eu falei, pô, isso aí eu acho que não, acho que não vale a pena, mas eu falei, pô, parece que tá legal, mas isso aí eu não sei se é tão legal assim também não. Opa, talvez sim. Eu fui e voltei algumas vezes, durante a tua descrição, ali, eu falei, meu Deus, será? 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 Eu fiquei sincero, o que você aqui tá fazendo no top 10, pra começo de conversa? Depois eu falei, ah, parece legal. Aí depois eu falei, não, será? Será? Não sei se me vendeu muito bem essa. Vale a pena? Tá? Faz justa no top 10 aí? Cara, eu não te diria que, tipo, merece estar acima de Ashita no Jô, de Real, de GTO, de Otsubadur. Pois é, né? Tem muita coisa aí que a gente vai chegar e vai falar, pô, não vale tudo isso não, tá ligado? O pessoal que usa o Mindfulness é meio doido da cabeça. Mas, tipo, é, cara, eu me divirto lendo e, tipo, eu acho que, é, não preciso mais que isso pra recomendar a aula. É uma obra divertidinha e, assim, não espere algo que vá mudar a sua vida, mas também divirta-se, sabe? Esse é o ponto pra você se tirar de, de grã-blua, divirta-se com a sua vida. É isso aí, é isso aí. Não espere que seja esse 9.03 refletido, então. Caralho, o bicho já tá, já tá falando com todas as palavras que é uma merda, né? Não falei em nenhum momento, não falei em nenhum momento isso. Não, não, é legal, legal, deve ser legal. Não sei, não li, talvez eu leia, talvez. Então tá, então, esse aí é grã-blua, grã-blua. Vamos para mais um aqui, o número 10. Esse aqui, esse aqui eu imagino que a gente vai conseguir falar um pouco, porque eu e você conseguimos ler até o final e eu acho que a gente nunca teve um tempo, assim, pra poder falar. No X1, tá ligado? Eu acho que a gente já falou mais vezes no privado, mas em live, assim, desenvolvemos pensamentos que nos fosse de passagem. Eu sempre quis falar um pouco de, o Yasumi Pum Pum no canal e com você especificamente, porque eu acho que dá pra ter uma conversa assim, que já dá pra desenfalar algo bem interessante. É, a minha história com o Yasumi Pum Pum, e com o próprio Inua-san, é um pouco curiosa, porque eu li várias obras deles, né? Eu não sei se tu leu mais, além de Yasumi Pum. Eu li Solanin, o Nijigahara Holographic, eu li também, não tudo, eu li um pedaço de Dead Dead Demons, Dead 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 Destruction. Não sei se já ouviu falar, que esse é o nome aí. Sim, eu li assim, terminei esse ano, na verdade. É, não cheguei a terminar, eu li um, bem, quando tava bem no começo, na época, já faz bastante tempo. Eu lembro que eu adorei Solanin, eu lembro que eu fiquei confuso, com o Nijigahara Holographic, e o Dead Dead Demons, também. Mas eu, um autor que eu sempre gostei muito, e o Yasumi Pum Pum, eu acho que é o contrário da maioria das pessoas, eles conhecem ele, e depois vão ler os demais. Eu fiz o caminho contrário, primeiro eu li todos esses, e depois o Yasumi Pum Pum. E ele, eu sempre senti, sabe, quando todo mundo escrevia pra mim, eu falei, cara, eu não tô preparado psicologicamente pra esse mangá, sabe, eu sempre ficava com essa sensação, entendeu? Eu já sempre fui uma pessoa que teve muito dificuldade, assim, em lidar com saúde mental, eu falei, será que eu quero isso pra minha vida? Será que eu quero trazer isso pra minha vida? E aí, então eu sempre fui muito com receio, pro Yasumi Pum Pum. Até que de fato, eu sentei pra, pra ler a história, e realmente tem uns temas, assim, que dão bastante gatilho, né, pra mim, né, claro que isso vai variar de pessoa pra pessoa, é subjetivo, de acordo com a tua experiência de vida, mas, no geral, é um mangá, assim, super diferente, né, experimental também, eu gosto bastante quando as pessoas tentam inovar e experimentar com coisa nova, eu gostei bastante, assim, não sei se tu já, tu falou que leu o Dead Deadly também, né, e não sei se tu chegou a ver outra coisa do Ina Asano, como é que foi a tua experiência com o Yasumi? Assim, eu li o Yasumi, assim, eu diria que tava, eu acho que foi, antes de começar a faculdade, ou durante os primeiros anos, eu acho que tava 17, 18 anos, assim, tava bem novo, eu tenho um problema com o Ina Asano, que eu diria que paralela muito o mesmo problema que eu tenho com o Naoki Urasau, sabe, que tipo, ele tem uma obra que, inegavelmente é muito boa, é muito bem feita, muito bem construída, mas aí ele faz essa mesma obra de novo, e aí ele faz essa mesma obra de novo, e aí ele faz essa mesma obra de novo, a ponto que, tipo, você sente que ele só sabe escrever isso, tá ligado? com o Yasumi Pum Pum Pum, é um pouco mais difícil de defender, porque é facilmente, tipo, você vê como um self-insert do Asano, porque provavelmente ele é um cara deprimido, ele é um cara que já passou por uns perrengues na vida, tá ligado? Que tipo, ele representa muito, ele tem uma capacidade de chegar nessas pessoas que estão meio abaladas emocionalmente, e eu, não tirando o mérito dele como escritor, mas eu acho que o Asano, ele tem assim muito desse drama adolescente, que ele é muito bom em fazer, mas ao mesmo tempo, eu acho que tipo, ele meio que monetizou a depressão dele, que funciona pelas obras que ele faz, mas tipo, eu ainda estou esperando ele fazer uma obra, que não seja meio hideakiando das ideias, meio ah, estou com depressão, tá ligado? A vida é uma merda, in the end, become sonami, sabe? Que tipo, funciona em Pum Pum até certo ponto, mas tipo, como um ponto ápice da carreira dele, eu quero ver ele indo para outro lugar, porque ele é um quadrinista muito foda, independente do que eu vou falar de Yasumi Pum Pum, cara, a gente pegar, fazer uma média aqui da arte, de todo mundo, de todos os mangakas, vão ser muito poucos que vão passar, do que o Asano consegue fazer. Ele é um ponto fora da curva total, né? Sendo em quadrinização, dizendo tipo, a forma que ele desenha, como o traço, como os quadrinhos que ele solta, como os paralelos, a alegoria que ele faz nos desenhos dele, com o Pum Pum mesmo, tá ligado? Como ele faz ele conversando com Deus, e Deus é tipo um cara completamente fora do traço dele, seja como o passarinho, seja como o traço que ele faz para desenhar gente normal, ele é tipo um rosto hiper realista do japonês, também. Muita simbologia, né? É! E tipo, tem aquele todo twist de tipo, na verdade, o Deus e o subconsciente dele, que ele odeia, tá ligado? Que tipo, acho genial, tá ligado? É tipo, apesar de ser uma obra que eu considero muito, tá ligado? Que ajudou um pouco, a certa hora, de combater os pensamentos negativos, e tipo, eu acho que, ao mesmo tempo que é uma obra que faz você refletir sobre a sua depressão, é uma obra que, eu diria que tem uma certa irresponsabilidade, nesse que eu sei, porque não que uma obra é responsável, ela tem que te dar uma mensagem boa, ela não precisa pegar na sua mão e falar o que é certo a se fazer, mas eu sinto que Pum Pum, ele é extremamente depressivo e sombrio, e tipo, é meio que uma obra pra te pegar quando você tá mal, tá ligado? Isso que eu falo lá, dependendo do estado mental que tu tiver, eu não recomendaria ler. Não mesmo, tá ligado? Tipo, porra, é aquelas obras que, é um bagulho meio, você vai ver o E.A.S. Um Pum Pum, ouvindo o XXX Tentacion, e tipo, é isso mesmo, vai ver? Sei lá, tá ligado? Usando tipo, umas cinco drogas diferentes, tá ligado? Porque sua vida é uma merda, tá ligado? E tipo, cara, eu acho que tipo, falta essa maturidade emocional, pra você falar, tipo, é, a vida é uma merda, mas tipo, eu sinto que devia ter tipo, um ponto maior pra você falar, que tipo, é, a vida é uma merda, gente, todo mundo sabe, tá ligado? Se eu quisesse olhar um fracassado deprimido, eu meio que me olhava pro espelho, tá ligado? Então, tipo, eu queria que tivesse uma perspectiva maior, mais tridimensional, na escrita do Inuasano, em Pum Pum, pra que não seja só, tipo, aquele misery porn, tá ligado? Que é tipo, a gente só vê os personagens sofrendo, sendo deprimidos, de uma forma que realmente fosse um pouco mais edificante, tá ligado? E eu acho que isso acontece, não porque a obra, é a intenção da obra, mas porque, tipo, o, o Asano, ele não tem uma resposta pra isso, ele meio que não resolveu, se resolveu emocionalmente, pra falar que, tipo, não, eu, eu acho que tem algo mais da vida além de sofrer, ele tem um sofrimento maior, e tipo, porque ele realmente dá pra ver pelas obras lindas, que toda obra tem um pedaço de depressão, seja o DDD, que é tipo, sobre crianças felizes, numa, sendo absorvidas, numa conspiração de alienígena, ou seja, com o Pum Pum, tá ligado? Que é uma obra um pouco mais, mais perto da realidade, eu sinto que ele tem uma certa responsabilidade, sendo tão popular, tendo uma obra assim, e tipo, eu acho que foi, tipo, a minha obra favorita dele, apesar de eu gostar muito. Pra mim é, pra mim é o ápice dele, é Solanin, isso que eu ia falar, eu acho que Solanin lida melhor com isso, claro que são, tanto Solanin, quanto eu assumi, são histórias de, de Coming of Age, né? Eu acho que ele, 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 é mestre em, em, abordar a Coming of Age, Solanin acaba finalizando melhor, chegando numa conclusão melhor, e tipo, aquele negócio, assim, a gente continua achando razões pra continuar seguindo, eu acho que isso que é o mais interessante, assim, né? Sim. Ele é melhor, melhor resolvido, né? É mais positivo em certas partes, tá ligado? Apesar de ser um pouco macabro, não macabro, mas um pouco deprimente também, a situação, tipo, tem uma mensagem ali que, tipo, tem pequenas coisas na vida que fazem você, querer continuar, tá ligado? O seu abu pela música, tipo, o seu abu pelos outros, e tipo, o Pum Pum a gente meio que não tem isso, é tipo, ah, o Pum Pum continua deprimido, depois de tentar se matar, e tentar ver a Aiko morrendo, tá ligado? Acaba com ele, se casando lá com a mulher que é, que é a Mangaka, e aí ele, ele tem um pirralho, o pirralho vai ser deprimido também, e é isso, tá ligado? Nada acontece feijoada, tá ligado? A ideia original do Asano era terminar Pum Pum com o Pum Pum se matando para salvar a criança, tá ligado? E tipo, talvez fosse um final um pouco mais clímax convencional, mas assim, eu acho isso muito pior do que só a vida continua, tá ligado? Talvez um pouco da parte de Pum Pum é meio que eu vejo isso, tá ligado? É aquele efeito Patrick Bateman, aquele efeito meio coringa, que tipo, o adolescente sem interpretação ele vai ver isso, e é tipo, uau, literalmente eu, tá ligado? Deprimido, e ser deprimido é legal, e cool, e eu não vou resolver os problemas que eu tenho, quando a obra, em parte, ela não é sobre isso, é tipo, em toda instância que tá, é tipo, mostrando que o Pum Pum, ele é um doente da cabeça, ele não era pra ele ficar... Exatamente, tá mostrando o quão desgraçado da cabeça tá a pessoa, tanto o Patrick Bateman, quanto o Joker, quanto todos os demais, o próprio Pum Pum, né? É tipo, o Pum Pum, ele é um babaca, tá ligado? Apesar de ele ser deprimido, ele tem motivos pra ser deprimido, ele é uma pessoa muito autoabsorvida, tá ligado? Ele é alguém que não sai da cabeça dele, e na cabeça dele só tem miséria. Então, tipo, apesar de ele ter umas certas oportunidades, ele tomar muito carão da vida, ele tem tanta auto-pena por si, ele se sente tão coitado, tipo, ele não vai pra frente, mesmo quando, tipo, tem um círculo ali, querendo que ele vá pra frente, tá ligado? Porque ele se vê como um merda, e porque ele nunca conseguiu superar a Aiko, ele acaba meio que, tipo, estragando a própria vida, e em parte estragando a vida dele, tá ligado? Porque eles não foram feitos uns pros outros, e tipo, ele não tem essa capacidade de superar ela, e acaba, acaba em uma certa, de forma horrível, e tipo, eu entendo que algumas pessoas não conseguem entender isso, eu acho que, em questão de narrativa, criação de personagem, a intenção, a quadrinização, estou tudo de acordo, mas eu acho que, tipo, em parte, Pum Pum romantiza demais, a depressão, pra, tipo, chegar na mensagem que, tipo, a vida continua mesmo, se você tá deprimido, tá entendendo? E esse é o problema principal que eu tenho. Demora demais, e também, talvez quando chega, se é que chega, não é, não tem esse tanto impacto, né, como tu mesmo, como tu mesmo tá mencionando, e eu acho que justamente, uma das coisas, não unicamente, obviamente, não única e exclusivamente, mas uma das coisas que faz a gente humano, é justamente o fato da gente conseguir superar, né, e seguir em frente, e não ficar estagnado, né, no mesmo ponto, que tu falou, ficar, é, a gente, já, a gente tá mal e tal, então a gente lida com, com, com estresse psicológico, com ansiedade e tudo mais, só que, é aquele negócio, né, tu, tu não pode se deixar, ser vencido, né, e tu tem que procurar ajuda, né, não tô falando que tem que ser sozinho, nem nada, porque, não precisa ser, né, e na maioria das vezes, quando tu vai, tu para pra perceber mesmo, e olha, na real, tu não tá tão sozinho assim, né, só que tu tem que, é, como é que eu vou dizer, dar aquele passo, né, entrar em contato com as pessoas, falar, e, e no, no fim do dia, a gente consegue, assim, em frente, né, mas, deixa que seja feito alguma coisa, agora, quando tu só fica, aquele negócio, tu fica tendo pena de si, sabe, como tu falou, fica sempre, ah, como ele faz ali, meio que romantizando, quase, a depressão, e fica tanto tempo nessa, nessa, nesse ponto, que você fica, tá, eu já entendi, já, ele tá depressivo, eu sei como é que é, não é fácil, realmente não é, mas, dá pra, pra, pra te viver, com isso, dá pra te, se tu não vai resolver, pelo menos, achar formas de contornar essa situação, sabe, de lidar com isso. Exato, e eu digo que, tipo, não desmerecendo a depressão de ninguém aqui, obviamente, saúde mental de cada um, eu acho que o Inuasana, ele tem essa parte disso, porque ele se, é meio que o self insert do, do próprio escritor, tá ligado, que tipo, ele meio que não supera a depressão dele, e a forma que ele, que ele reflete isso, é escrevendo, tipo, as mesmas histórias sobre pessoas com depressão, que não superam a, o vazio que eles têm no coração. E chega um ponto, que já é o que o público espera, eu acho dele, né, não sei se tu vai concordar comigo ou não, mas, tipo assim, ah, esse é o autor, esse é o meu autor, se eu quero esse tipo de história, é esse cara que eu vou ler, sabe? É, tipo, agora ele tá fazendo um novo mangá, que ele começou depois, acho que foi, logo quando o DDD acabou, ele começou um tal de, mudina, um negócio assim, mudinado, não sei lá como é que fala, que é tipo, parece ser um, um bagulho mais de ação, mas eu tenho certeza, que chegar lá mais na frente, ele vai falar, não, mas a depressão que eu tenho aqui, esse personagem, ele vai começar a se perder, falando de tipo, um personagem de fundo, que agora ele vai ganhar uns 20 capítulos, de foco, sobre uma história, sobre um culto, que vai causar um negócio, que não vai ter absolutamente nada a ver com o plot A, que meio que não vai pra lugar nenhum, tá ligado? Igual acontece com o Pum Pum, e a história do culto ali, que ele tenta fazer meio que um 20-century boys, e fica completamente perdido na história. Acaba ficando um negócio que arrasta, né? É, é um negócio que meio que cai na mesmice, o que eu fico triste, porque eu vejo muito potencial no minuto ação. Ah, muito? Meu Deus. Talvez a gente não tá nem questionando, as qualidades dele como cartunista, como desenhista, como narrativa, não é isso. Como escritor. Como escritor, exato. É repetição, quase como se ele tivesse criado uma fórmula, que ele vai seguir sempre, né? Eu entenderia se fosse um bagulho meio Dragon Ball, que criaram a galinha dos ovos dourados, aí todo mundo vai seguir diferentes autores fazendo a mesma coisa. Não, é o mesmo cara fazendo o mesmo tipo de história. É ele que tá usando a própria fórmula, né? Não é outras pessoas se inspirando nele. É, é um bagulho meio cobra de ouro douros, tá ligado? Ele fica engolindo o próprio rabo pra sempre. Essa pegada aí. Então é um pouco triste ver terminando dessa forma. Mas eu gosto do assano, tá? Eu gosto dos magas deles. A gente desceu o cacete nele, mas a gente gosta dele. A gente gosta dele, né? Parece que a gente odeia. Não, não, gente. Calma, é da hora. Mas o mano gosta. É muito bom, é muito bom. Recomendo, recomendo. Cara, eu recomendo com um porém, tá ligado? Tente... É aquele negócio. Se você tá tipo... Sua mente tá esfarelada, eu não recomendo, tá ligado? Porque é um bagulho que vai fazer você esfarelar um pouco mais sua mente, que vai lembrar um pouco mais dos trocas que você já tem. Se você tem uma certa maturidade, tem uma curiosidade pra ver, pode ver. Confia, tá ligado? Mas tipo, não seja o... Não entre na lista dos literalmente eu. É, exato. E se tu tem uma família muito desfuncional e te dá gatilho, não recomendo. Pois é. O número 11 é Kingdom. Mas tipo, como eu não li, eu queria dar uma pulada pra falar do que tá embaixo, o número 12. Porque tipo, eu acho que a gente... A gente cagou muito em cima do... Do... Asano. Eu ia ficar meio mal se a gente terminasse com... Com um pum pum assim. Então eu queria tipo... Dar uma estendida um pouquinho mais pra falar de... De Hoseki no Kuni, tá ligado? Um pouco bônus assim, já que... Vai demorar não sei quanto tempo pra gente gravar de novo. Gostaria de falar um pouco de Hoseki no Kuni. Você já viu? Conhece? Leu? Assistiu? Não. Só ouvi falar muito bem. Sei que o anime é em CGI, se eu não tô enganado. Mas nunca cheguei a ler não do que que se trata Hoseki no Kuni. Cara, o pessoal fica muito puto quando você fala isso. Mas eu vou falar. É tipo Steve Universo mangá, tá ligado? Meu Deus. Porque tipo, o conceito é esse, tá ligado? Porque tipo, tem umas meninas e as meninas são feitas de pedras, diamantes, tá ligado? Sim, até isso eu sei. Tem diamante, jade. É aí que tipo, eu preciso de uma mulher aqui do meu lado, porque eu não sei porra nenhuma de pedra preciosa. Eu não sei o que elas significam, eu não sei. Eu sei tipo, obsid... Eu sei os que tem no Minecraft. É obsidiana, lápis lazuli, esmeralda e só. É, eu também não tô especialista nessa área aí não. Infelizmente, eu não sei muito disso não. Mas tipo, basicamente é uma história... Eu li esse ano, tá ligado? Mas tipo... Mas eu ouvi gente rasgando uma seda hard pra Hoseki no Kuni. E eu falo muito bem, né? Eu não sei, tu concorda que é assim bom ou não? Cara, eu gostaria que o anime não fosse um CGI. Eu não duvido que seja bom. Não vi... Eu vou pelo mangá, porque o anime só tem uma temporada. Eu fiquei, não, não tem graça ver o anime pra uma temporada. Eu quero ver o negócio inteiro. Aham. Então, tipo, parece bom, parece bonito, parece bem animado, mas assim, o pessoal hypou como se fosse ah, o primeiro anime com CGI bom. Pelo amor de Deus, galera. Início é o dia, assim. Então, tipo, é... Basicamente, é uma história sobre um planeta como o nosso, né? O planeta Terra, que foi, tipo, destruído por meteoritos. Estragou a porra toda lá. As vidas meio que foram destruídas. Então, nisso, meio que com a erosão que teve o tempo ali, com as vidas tentando se acostumar, as formas de vida criaram meio que uma autonomia virando rochas. Então, as pessoas, as meninas em específico, elas são todas formadas de rochas por isso. Elas são, tipo, pequenos pedaços de energia e de vida, micro-organismos, que criaram consciência e são as pedras preciosas ali que tem os personagens específicos, né? Que é um paralelo com a gente, né? Você não é só você, né? Você é, tipo, uma amargação de 500 outras formas de vida diferentes, as células do seu corpo, o negócio que tem no seu sangue, tá ligado? É tudo... É tudo vida. Parte da gente, né? É tudo parte da gente. É tudo vivo. Você é várias coisas vivas ao mesmo. Então... Que te compõem, né? É. E tem muito disso. Tem muito dessa... Dessa história. Basicamente, é uma história sobre isso. sobre as coisas que lhe compõem, tá ligado? Porque, tipo, as meninas que são meio que feitas de joia, né? Eu esqueci o nome que elas têm. Basicamente, essa menina que tá na capa, a verdinha, ela se chama Phos, que é Phos for... Não sei... Eu não sei de pedra, galera. Esqueci o nome dela. Phos for... Phos for... Phylight. Isso. Vamos fingir que eu sei o nome disso em português. É... Então, tipo, ela é a personagem principal. Vou chamar ela de Phos, que é como chama... Porque eu não quero falar o nome inteiro dela. Então, é tipo... Ela é uma... Uma jovem, entre aspas, uma jovem gemazinha. E ela tem, tipo, 300 anos. E ela... E eles têm meio que essa regra de, tipo... Não, você não pode sair de onde a gente mora. Que é, tipo, um lugar onde só tem meninas gemas. E um cara lá, um líder delas, que é meio que um Buda. Eles falam que, tipo, não, você é muito nova, tá ligado? Pra fazer essas coisas. E, tipo, ela quer aprender meio que mais sobre o mundo. Mas o problema do mundo é que tem pessoas... A vida, ela foi dividida entre as formas de vida da rocha, as formas de vida da lua e as formas de vida na água, tá ligado? E essas pessoas, elas estão meio que tendo uma... Uma briga, uma guerra, pra meio que ter a supremacia lá das formas de vida, tá ligado? Então, tipo, tempo após tempo, eles entram em combate e acaba que, tipo, a Phos, ela é uma das personagens mais fraquinhas. Ela é uma criança... Entre aspas, né? Mas, tipo, ela é o metal mais fraco, mais sensível dali. Então, tipo, qualquer hora, assim, qualquer porradinha que ela tomar, ela se quebra, tá ligado? E apesar de, tipo, ela sentir que ela tá inutilizada, ela quer muito ajudar as pessoas no decorrer da obra, ela tá muito verde, sabe? Foi sem querer essa comparação. Ela tá muito imadura, sabe? Ela não tem essa capacidade. Então, tipo... Então, quando ela vai amadurecendo com o tempo, ela também vai perdendo partes de si, tá ligado? Porque, tipo, nos encontros que ela vai tendo, ela vai meio que se quebrando e ela tem que substituir esses metais com as outras formas de gemas que ela tem, tá ligado? Então, ela vai mudando de aparência com cada rocha diferente a ponto que ela vai virando, tipo, algo completamente diferente da pessoa que ela era originalmente, sabe? Isso paralela muito tipo, as mudanças... Vai de novo nessa temática de, tipo, as diferentes partes de você, tá ligado? Que, tipo, apesar dela começar uma pessoa brincalhona, infantil, ela vai mudando, assim, a ponto de ela ficar uma pessoa que ela não reconhece mais quem ela é originalmente, tá ligado? É muito difícil a gente reconhecer a gente, quem a gente era até certo ponto. E é um tema que vai sendo colocado quando a gente vai explorando o mundo, descobrindo mais sobre a guerra, os motivos da lua, e é basicamente o mundo, ele vai ficando cada vez mais destruído. É um mangá que começa, tipo, super alegre e vai meio que, tipo, virando um acidente de carro em câmera lenta, tá ligado? A gente sabe que, tipo, tudo indica que vai ser destruído, que vai ser completamente mudado a ponto de ser irreconhecível, mas também tem uma naturalidade que é sobre a vida e a morte, tá ligado? Que é, tipo, eu chamei o cara que cuida dela de Buda, mas realmente tem um negócio meio budista, assim, que ela pega uma ponte, que é, tipo, sobre, não sei o quanto você sabe de budismo, né? Um pouco sobre o quanto a religião dele segue nesse quesito de, tipo... É um ciclo, né? Ciclo, exatamente, estava faltando a palavra. Então, tipo, tudo vai ser destruído, mas, ao mesmo tempo, tudo vai ser criado porque a natureza da vida, de como nós somos, tá ligado? de, eventualmente, sermos... Voltarmos ao começo, tá ligado? E fazermos essa retroalimentação eterna durante todas as formas de vida que existem. Sim, é todo um processo cíclico, né? Exato. E estava fazendo um adendo, eu fui pesquisar aqui que fosfofilite é fosfofilita, o que não me dói em nada porque eu também ainda não sei o que é. É uma pedra verde, tá ligado? É uma pedra verde que se você der um soco ela é espatif. É assim, eu imagino que é por isso que o pessoal fica puto quando, tipo, compara o Constituição do Universo porque apesar do conceito ser parecido, é bem mais maduro, tá ligado? É bem... Tem uma temática um pouco bem mais diferente, tá ligado? Porque, tipo, fala sobre a natureza da vida e da morte e de como nós mudamos como seres tanto em forma individual quanto coletiva e que eu acho que, tipo, apesar de ser meio trágico, isso também tem uma certa beleza que é comparada, assim, é colocada na balança na hora de ver uma história que realmente forma uma espécie de equilíbrio muito bonito. É legal isso que tu comentou dela ir se quebrando e mudando os diferentes tipos de joia ali, de material, de minério, porque pedra preciosa, né? Porque, gente, eu não sou cientista, tá? Então, por favor, dá um check-in aí se eu estiver falando besteira. Mas eu lembro de ter ouvido uma coisa que era, tipo, assim, que a cada sete anos a gente muda todas as celas do corpo. Não sei se tu sabe disso. Sim, por aí, né? O 7, 10 anos, eu não lembro. É, então a gente tá, tipo, de fato, depois de um determinado tempo tu já não é mais nada do que tu era. Literalmente, tipo, fisicamente tu já não é mais quem tu era há 10 anos atrás, 7 anos atrás. Então a gente muda, né? Não só no quesito da maturidade, como tu comentou, mas fisicamente também a gente tá mudando a todo tempo, né? E é uma coisa que a gente percebe e que a gente pode tirar nós mesmos do que de exemplo, né? Se tu pegar o primeiro episódio que a gente fez até hoje, a gente mudou, talvez a gente se contradisse, porque a gente vai amadurecendo, a gente vai mudando, a gente vai, é... A gente volta atrás de algumas coisas e outras a gente vai pra frente e é assim, a gente, essa contradição ambulante que vai sempre... Tá sempre em movimento. A gente nunca tá parado, a gente nunca tá estagnado, certo? Então, tipo, eu acho interessante você que não punei. Eu acho que, em parte, é aquele mangá meio berserker das ideias porque, tipo, é muito hiato, sabe? Eu acho que, tipo, isso acaba como um problema da história porque foi aquele mangá que eu fui tentar ler tudo, aí quando chegou no hiato, de não sei quantos meses, eu fiquei, tipo, o que eu faço da minha vida agora? Eu vou ler de novo pra lembrar o que que tá acontecendo? Eu vou ler agora e esperar mais seis meses pra esquecer de novo, tá ligado? E ele não acabou, né? Ou acabou? Acho que não, né? Tá acabando, tá acabando. Tem o... Tá no capítulo 104. Vai... Vai lançar. É, eu vi, tem 12 volumes aqui, pelo que aparece. Mas, tipo, tá acabando. Tudo indica que tá acabando. Tá só, tipo, falando, assim... Não vou dar spoiler porque quando você ver que tá no final ainda tá acontecendo. Tá tendo uns últimos diálogos finais antes do, tipo... O que tinha que acontecer na história meio que já aconteceu, tá ligado? Aí tá só, tipo, enrolando, assim, pra chegar no final. Porque tudo indica que, tipo... Você tá ligado que... Tá ligado que o número 108 no budismo é meio que um número sagrado, tá ligado? É, tipo, tudo indica que o mangá vai acabar no 108, tá ligado? Pra ficar meio encaixadinho com a temática que tem. Aí, em parte, eu acho que, tipo, a autora tá meio que enrolando pra ver o que que ela vai encaixar nesses três capítulos que faltam, nesses quatro. Porque, tipo, a história meio que já acabou. A temática meio que já tá enrolada, assim. Então, tipo, juntando com todos os hiatos que tá tendo, é meio que... É pra convergir no capítulo 108. É. Pra culminar tudo no final. Aquele negócio meio que começar no mesmo lugar que termina. É. É muito de mitologia oriental que eu não tenho a sabedoria ou a crença pra poder falar em detalhe, mas é mais ou menos que isso. Também não tem essa bagagem. Também não tem essa bagagem, mas me interessa bastante. Acho interessante por isso, tá ligado? Minha maior crítica, tá ligado? É um pouco sobre a arte, não dizendo que ela é feia, mas que, tipo, como a graça de Hoseki no Kuni é que, tipo, são todas gemas e são todas meninas parecidas. Eu trocava pra caralho o nome das meninas e quem era quem, porque, tipo, não só tem um traço parecido, como, tipo, a pegada de negócio são que são pedras preciosas, elas têm cores diferentes. E você vai ver os volumes e as ilustrações dos personagens, elas são todas extremamente coloridas. Só que aí você vai chegar no mangão preto no branco e eu não sei mais quem é que é intermitente. Ah, é difícil identificar. É tipo, ah, Jade, tá ligado? Tipo, a Jade tá em preto e branco, igual a Foz, igual a Esmeralda, igual a Lápis Lazuli, tipo, vai te falar no cu. Vai te ajudar aí também, né? Dá uma luz aí, pelo amor de Deus. Sim, sim. É, não, eu vou tentar, como a gente provavelmente só vai gravar de novo a próxima parte daqui uns meses, eu vou tentar, eu vou, com certeza, eu vou acabar eslandante, porque agora eu tô, tô curtindo muito. e eu vou tentar ler tudo e aí talvez a gente abre o próximo episódio comigo comentando, porque eu não tava esperando a gente abordar o Hoseki no Kuni hoje e aí eu tenho esse meio tempo pra ler, então a gente abre, eu só dou meus 50 centavos, meu parecer com mais propriedade e aí a gente move pro seguinte. Beleza, é o tempo de eu ler Kingno que a gente pulou também, né? Então, tipo, a gente conseguindo, e é engraçado que, tipo, eu diria que, mesmo se você ler, tipo, até o 105, você ainda vai ficar igual o resto do pessoal, tá ligado? Porque, tipo, o pessoal faz meme, que desde que a autora conseguiu comprar o PS5 dela, aí, tipo, ela parou de fazer a porra do mangá, tá ligado? Tipo, teve um negócio, anúncio de hiato, não sei o que, a autora, não sei o que, parou de fazer o mangá, Hoseki no Kuni, aí, tipo, sabe quando, capítulo, próxima semana, ou em hiato, não sei o que, é, tipo, tem um desenho da autora pedindo desculpa, não sei o que, aí, tipo, comentário do volume, aí a autora fala, eu ganhei um PS3, né, um PS5, aí tá lá vibrando ali, que ganhou o PS5, e depois disso, ficou, tipo, uns 5 meses, ficou uns 5, vai ser capítulo, por causa da porra do PS5, aí pronto, vai ser capítulo 9, o PS5 dessa canga, deve ter pifado, não julgo, não julgo, é, eu também paro de fazer vídeo pra jogar videogame, não vou mentir, quem falar desse autor, dessa autora, que eu nem conheço, já considera opaca, nem isso, tá ligado, literalmente, essa sim é literalmente, ai, mano, pô, eu acho que fica por isso, então, né, a gente foi até um pouco mais longe do que a gente esperava, foi, foi, pô, deu bastante, bom, beleza, galera, então, a gente conseguiu ler 6, no lugar de 5, né, porque tinha algumas que a gente já tinha falado antes, eu não dou muita opinião, já deu pra dar uma refrescada um pouco legal, mas, acho que vai ficar por isso mesmo, uma hora e meia, não vai me matar de lutar quando lançar, tá ligado, já tô agradecendo um pouco por isso, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de se inscrever e ver os próximos vídeos que eu ainda vou fazer, porque tem muitas dessas aqui que tipo, talvez se eu gostar o suficiente achar que tem material, que vira um vídeo análise, um vídeo de saia legal, também pode ir pra lá, como já aconteceu com a gente estar no jogo, com o Monstra e tal, com obras que eu não consegui ler ou consegui interpretar quando fui dar uma realidade e saiu algo mais legal, e também não se esqueça de dar uma olhada no canal do Marcos, que apesar de ele tá um pouco parado, ele é amigo da gente, né, então a gente, caso queira conhecer um pouco ele, é isso aí gente, dá uma olhadinha lá no meu canal também, Kiskes Journal, eu posto quando dá, porque tá correria, e também se inscreve aqui no canal do Takumi, claro, deixa like nesse vídeo, nesse episódio, vai lá e maratona todos os outros vídeos que não viu ainda, outras séries que a gente comentou aqui, tipo Solanin, ele já tem vídeo também, que a gente comentou, Berserk, tem uma, nossa, deve ter uma playlist só de Berserk, provavelmente, então confere aí que tem muito conteúdo, é um canal que eu curto demais também, e é isso, eu sou o Kiske, e dá uma olhada lá também no meu canal, Kiskes Journal, o Takumi sempre deixa todos os detalhes aí na descrição e tal, no comentário, então é fácil de achar, beleza gente, brigadão por ouvir a gente até agora, valeu aí galera, até mais, valeu, Tchau,